Da Santana, somos a igreja, vivemos por fé, que somos de fé DJ Igor, no beat A percepção não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do senhor O inferno não pode enlarecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do senhor A percepção não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do senhor Meu Deus, meu Deus O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do senhor Não caminhamos pelo que vemos, meu Deus E o que nos move é o que morre Somos a igreja, vivemos por fé, que somos de DJ Igor, no beat A percepção não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do senhor O inferno não pode permanecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do senhor A percepção não parou a igreja, a percepção não parou a igreja O coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do senhor O inferno não pode permanecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do senhor Você pode dar um prato de vitória pro senhor O inferno não pode permanecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer